O conceito de jogos de terror evoluiu tanto nos últimos anos, que a exigência de roteiros e aventuras bem elaborados, se torna cada vez maior. E Alan Wake consegue entregar isso, ao colocar o jogador na pele de um famoso escritor que precisa combater problemas criados por ele mesmo. Quando suas histórias de terror se tornam realidade, é o jogador que precisa assumir o papel de Alan, e caminhar nas sombras, munido de uma lanterna, para acabar com os terríveis monstros que insistem em perseguir. O jogo é essencial não só para qualquer dono de Xbox 360, mas também para aqueles que gostam de sentir calafrios enquanto estão com o joystick nas mãos. Apague as luzes e prepare a sua lanterna.